Como você vai fazer para achar vagas de emprego aí na tua região? Eu não sei nem onde você mora, mas esse site que eu vou te passar, gente, essa fórmula é interessantíssima porque você vai poder achar empregos em várias cidades do Brasil. Provavelmente a tua cidade também vai ter empregos disponíveis para que você possa se candidatar. Beleza? Então preste atenção. Como foi que eu consegui entrar no mercado de trabalho? Primeiramente, vamos voltar um pouquinho no tempo. Eu nasci e me criei na cidade de Mamanguape, no estado da Paraíba. Fica a 50 quilômetros da capital João Pessoa. E o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Eu nunca escondia isso. Eu queria ser jogador de futebol, queria vestir a camisa 10 de palmeiras, que era o meu time do coração, era o meu sonho. Mas, infelizmente, logo quando eu tinha 12 anos, o destino me empregou uma peça cruel. Eu senti uma dor muito forte, porque quando eu tinha 12 anos, o meu pai faleceu. E o meu pai faleceu e junto com ele, faleceu também aquele sonho. Eu morreu aquele sonho de ser jogador de futebol, porque meu pai era quem me incentivava, quem me auxiliava. E logo depois que meu pai faleceu, minha mãe me obrigou praticamente a fazer um curso profissionalizante. E eu fui fazer esse curso, perda a vida, porque eu não queria fazer curso nenhum. E ela meio que me obrigou a fazer, e eu fui. E a partir do primeiro curso que eu fiz, eu entendi o seguinte, que cada curso que eu fazia era um passo à frente dos meus colegas que eu dava. E eu não parei mais de fazer, eu fiz vários cursos profissionalizantes, fiz muitos cursos. E dos 12, dos 13 anos que eu fiz meu primeiro curso, até os 18 anos, eu fiz mais de 20 cursos profissionalizantes. Eu tinha mais de 20 cursos no meu currículo. Porque eu entendi isso, eu entendi que cada curso que eu fazia era um passo à frente dos meus colegas que eu dava. Então eu não parei mais de fazer, sempre fazia curso. E com 18 anos, meu currículo já estava um currículo bem atrativo, certo? E eu precisei deixar apenas um currículo numa grande empresa em João Pessoa. E quando eu deixei esse currículo, com dois dias eu fui chamado. Por quê? Porque geralmente, as pessoas deixam o currículo nas empresas, mas não tem tantos cursos, sabe? Por exemplo, tem um, dois cursos, muitas vezes não tem nenhum. E imagina, eu tinha mais de 20 cursos no meu currículo. Quando eu deixei o meu primeiro currículo, o cara me chamou para a entrevista. E eu fui muito bem na entrevista. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não conhecia muito sobre a empresa, né? Eu não conhecia muito sobre a empresa. Mas logo quando eu cheguei na entrevista, eu fui conversar com o pessoal da empresa. Perguntar onde essa empresa atuava. A empresa era Central Mix, em João Pessoa. E aí eu fui perguntar onde é que essa empresa atuava, o que é que essa empresa vendia. Quem trabalhava na empresa. E eu saí perguntando, né? Porque um dos grandes erros das pessoas é muitas vezes cair dentro de uma entrevista de emprego sem conhecer a empresa. E todo empregador vai perguntar isso. Toda pessoa que faz entrevista, ela pergunta. O que é que você conhece sobre a nossa empresa? Por que é que você quer trabalhar aqui, né? Então eu já fui preparado já para essas perguntas, entendeu? Que cai muito em entrevista de emprego. E daí eu fui perguntando, colhendo informação. E aí eu fui, cheguei, entrei lá. Já sempre com a postura bem tranquila, né? Apertei a mão dos entrevistadores. Sentei, comecei a conversar sobre os cursos que eu já tinha feito. Ele me perguntou sobre o que eu conhecia daqueles cursos. Porque na empresa era a área de departamento pessoal que tinha a vaga, né? Que era a parte administrativa. E quando eu cheguei lá, bati na porta, eu entrei. Já falei com o Eduardo, falei com o Elton, que na oportunidade me entrevistaram. Que era o gerente comercial e o gerente administrativo da empresa. E comecei a falar, né? Da importância dos cursos. Ele começou a me perguntar. Cara, é interessante. Como os entrevistadores, eles perguntam tudo que está no seu currículo. Então, por exemplo, se você tem um curso de... Routinas administrativas, por exemplo. Ele pergunta, o que é que você viu nesse curso? O que é que você viu nesse curso de marketing? E eu falando, né? Tudo aquilo que eu já tinha visto no curso. Porque antes de eu ir para a entrevista, eu revisei tudo isso antes. E não deu outra. Eu muito tranquilo na entrevista. Quando eu fui para casa, esperei, aguardei. E eu tinha na minha cabeça o seguinte. Que se eu não fosse chamado para aquela empresa, não teria problema nenhum. Não teria problema nenhum de eu não ser chamado. Não era eu que não serviu para aquela empresa. Foi aquela empresa que não serviu para mim. E eu tinha essa convicção. Porque muitas das pessoas ficam nervosas na entrevista. Ficam muito ansiosas. Porque acham, ah, é a oportunidade da minha vida. Não, pô. Quando você for para uma entrevista de emprego, fica tranquilo. Você vai para a entrevista sabendo que pode ser que dê certo. Pode ser que não dê certo. E aí você vai e mostra quem é você. E eu fui bem verdadeiro na entrevista. Eu fui preparado para todas as perguntas que caem geralmente em entrevista. Por que eu devo te contratar? Me fala dois pontos negativos seus. Me fala dois pontos positivos. O que é que você costuma fazer nas horas vagas. Então, tudo isso eu já estudei antes. Para que quando eu chegasse na hora da entrevista, aí eu me desse muito bem. Entendeu? Então, aí eu já fui depois contratado pela empresa. Fui contratado por essa empresa na área de RH. E comecei a trabalhar lá. Depois disso, eu vi a quantidade de currículos que as pessoas deixavam. Porque justamente a área de recursos humanos é aquela área da empresa que faz as folhas de pagamento. Décimo terceiro, recebe currículos também, faz seleções. E eu, na minha mesa geralmente, toda vez, toda semana, chegava em média sem currículos. Sem currículos. E desses 100 currículos que chegavam, eu separava 3, 2, que tinham ali mais de 10 cursos em um currículo. Porque na empresa que eu trabalhava, era uma norma. A pessoa que fosse para a entrevista tinha que ter no mínimo 10 cursos profissionalizados no currículo. Então, eu analisava. E desses 100, era impressionante. Talvez você esteja me assistindo aí. E talvez você fique abismado com isso. Mas realmente é assim. As pessoas geralmente não investem muito em cursos. E isso é um diferencial. Só que elas muitas vezes não sabem. Por isso que elas não investem. Então, aí eu pegava, separava 3 currículos de 100. Os 97, o que eu fazia? Ia para rascunho, para fazer impressão. Coisa de escritório. Mas eu quero mostrar para você, que você aprenda, que quanto mais você investir em cursos, é uma chance que você tem de se destacar, não somente na entrevista, mas também na hora de você deixar seu currículo nas empresas. Porque as pessoas deixam muitos currículos, entende? Mas a grande maioria deles não tem qualificação, não tem preparação. Então, eu separava muito e já veio na minha cabeça. Caraca, as pessoas precisam de qualificação profissional. As pessoas precisam aprender a entrar no mercado de trabalho. Elas precisam entender que o problema não está na crise. O problema não está nas empresas. Não é isso. O problema está porque ela não está preparada. Eu duvido muito uma pessoa que tem 10 cursos de um currículo, 15 cursos de um currículo, ela deixar o currículo e não ser chamada. É muito raro. Porque realmente, gente, quem tem preparação consegue as melhores oportunidades. Quem não tem sofre e muito. Eu falo isso porque eu recebia muito currículo na minha mesa. Era 100 currículos para separar 2, 3. É muita, realmente é muita coisa. Entende? É muita a proporção aí. Se fosse pelo menos 50%, o mais não é apenas 3% que se aproveita. Então, assim, eu entendi isso e já veio o insight. Não, eu vou trabalhar com essas pessoas. E eu comecei a pensar em montar uma empresa de cursos profissionalizantes para poder qualificar essas pessoas. E não deu outra. Montei o Papo Curso e Concurso. Fundei a empresa. E hoje, a nossa empresa é presente em 16 estados do Brasil. Certo? E eu estou muito feliz em gravar esse vídeo porque eu quero ensinar para você a importância de você se preparar. Tá? Você vai ter tudo aquilo que você quiser. Mas você precisa se preparar antes. Antes de você querer crescer, é importante você se preparar para crescer. Certo? E eu vou te ensinar agora, eu quero que você assista comigo, um vídeo de como você achar vagas de emprego em várias cidades do Brasil. Certo? Esse é um site gratuito, tá? Que você pode entrar nesse site e já ir pesquisando sobre as vagas de emprego. Pode acessar e você vai procurar as vagas de emprego. Nós fizemos um vídeo demonstrativo para ensinar para você como se deve fazer para que você observe e ache as vagas de emprego na sua região. Tá certo? Então, observa agora, preste bastante atenção como você pode fazer para procurar as vagas de emprego. Certo? Porque tem muitos aí fora, tem muitas vagas abertas. Agora precisa de pessoas preparadas. É o que eu sempre falo. Tem muito emprego. Agora, a preparação é que as pessoas não têm. Então, acompanha na tela aí, gente, para que você possa aprender. Aprende aí. Então, pessoal. Primeiramente, parabéns por você estar assistindo esse vídeo. Isso prova que você quer entrar no mercado de trabalho, quer mudar de vida, quer conquistar um emprego. Me chamo Neto, faço parte da equipe do PAP e vim trazer uma dica muito legal para vocês. É um buscador de empregos, um buscador de vagas, melhor dizendo, chamado Indeed. O diferencial desse site em relação a outros que existem no mercado é que ele é inteiramente gratuito. Outros aí, para você conseguir encontrar vagas, tem que fazer um plano mensal e ficar pagando um valor X por mês. E esse aqui, ele tem diversas funcionalidades. Digamos que a gente queira encontrar uma vaga de atendente de farmácia. Nesse local aqui, o quê? E onde eu vou colocar aqui Brasil, só para ser algo mais amplo. Mas podemos colocar a cidade que a gente queira também. E clicando aqui em achar vagas, ele mostra todas as vagas disponíveis a nível Brasil. Os tipos de vagas, CLT, tempo integral, se vai ser só comissionado, aprendiz. Tem aqui os locais com diversas vagas. Vagas de emprego dentro de farmácia em todo o Brasil. São Paulo, Sinop, acho que é Mato Grosso, Rio de Janeiro. E uma das coisas mais legais nesse site é que você pode ativar essa função de notificações de vagas. Digamos que você queira alguma vaga específica, algum emprego específico. E cadastrando aqui seu e-mail, você pode simplesmente receber um e-mail avisando que tal vaga está disponível por tal empresa e tal cidade. Outra funcionalidade muito bacana dessa plataforma é que aqui na página inicial você pode cadastrar seu currículo. E aí, como uma emprega tiver interesse, pode encontrar você facilmente. Então, vou colocar só mais um exemplo aqui para vocês. Um dos cursos também que o Papo oferece é o curso de marketing. Para vocês verem como existem diversas vagas no mercado de trabalho, eu vou colocar a cidade de João Pessoa, na Paraíba. Então, vejam. Aqui, ó, distância de até 25 km. Ele coloca um raio de até 25 km na cidade que eu especifiquei, em casa de João Pessoa. Por isso que aqui, nessa primeira vaga, já era entre marketing, está Cabedelo, Paraíba, que é outra cidade. Mas que fica próximo à cidade, entendeu? Específica, que foi João Pessoa. Mas se eu quisesse ir apenas na cidade de João Pessoa, eu venho aqui em distância, coloco apenas no local exato, e é, ó, um passe de mágicas. Ele mostra todas as vagas relacionadas ao marketing para a cidade de João Pessoa. E os salários, assim, que são salários bons, mais do que um salário mínimo, percebe? Bom, pessoal, então, como vocês viram, existem diversas vagas pelo Brasil. Só basta você procurar aí. E a única coisa que você precisa é simplesmente ter qualificação, ter conhecimento do emprego que você procura na hora de ser entrevistado, na hora de encontrar vagas. Então é isso, pessoal, tudo de bom, sucesso aí na vida profissional de vocês. E qualquer coisa, podem contar com o PAP Cursos para auxiliar vocês nessa busca do seu emprego. Bom, como você viu aí, é um site gratuito, é um site muito simples, onde você pode pesquisar sobre as vagas de emprego presentes em vários estados do Brasil, no Brasil inteiro. Então, gente, é gratuito. Eu não ganho nada divulgando essa plataforma para você. Certo? Eu não ganho nada com isso. Então, assim, eu quero que você realmente se prepare, realmente se qualifique. Aproveita isso daí. Quando você quiser, entra lá no site, pesquisa sobre vagas de emprego na sua região. Agora, a minha dica para você é a seguinte, tá? Minha dica é, não fica se candidatando para a vaga de emprego que você não tenha uma qualificação. Por exemplo, você, ah, vou me candidatar para atendente de farmácia porque abriu uma vaga, mas você não tem nenhum curso de atendente de farmácia. Ah, eu vou me candidatar para operador de caixa porque abriu uma vaga, mas você também não tem um curso de operador de caixa. Ah, mas eu vou me candidatar para recepcionista. Você também não tem recepcionista. Então, como é que você quer conseguir emprego? Como é que você quer que o empresário, ele confie em que o empresário, se você não está preparado? Entendeu? Então, eu quero que você, primeiro passo, antes de tudo, antes de você querer arrumar emprego, primeiro se prepara para você não passar vexando, para você não passar vergonha. Entendeu? Aí uma empresa vai te dar uma vaga de emprego, você não está preparado. Aí, realmente, fica complicado. Então, eu quero que você entenda agora o que é que eu tenho de presente para você. Você está assistindo esse vídeo até aqui, até esse momento, é porque você quer realmente uma mudança de vida, você quer realmente crescer, tá? Eu quero contribuir com você. O Papo Cursos e Concurso, gente, lançou uma grande novidade. Eu falei para vocês que nossa empresa está presente em vários estados. E o melhor de tudo, nós pegamos todos os nossos cursos presenciais e colocamos em uma plataforma online. Então, o que eu quero dizer para você é que nós preparamos uma oferta especial para você, uma oferta imperdível, onde você vai poder ter direito a 30 cursos profissionalizantes. Presta atenção. 30 cursos profissionalizantes por apenas R$37,00 por mês. Meu amigo, você tem noção do que eu estou falando para você? Você tem noção? 30 cursos profissionalizantes, atendimento ao cliente, atendente de farmácia, operador de caixa, rotinas administrativas, secretariado, tudo isso, atendente bancário. Você vai poder fazer quantos cursos você quiser por apenas R$37,00 por mês. Paulo, e se porventura eu quiser ficar só um mês? Você vai poder pagar os R$37,00, vai assistir quantos cursos você quiser. E depois de um mês que você não quiser mais, você pode cancelar. Não tem problema nenhum. Tá bom? Se você quiser ficar assistindo os conteúdos, os vídeos, os ensinamentos, são vídeos... E lembrando, tá? Lembrando, são vídeo-aulas gravadas. Não é você fazer o curso com uma apostila só, não. Não, eu dando aula. Você pode ter... Já me assistiu aqui até agora? Então você sabe a didática. Sou eu ministrando aula para você, certo? Dando exemplo, dando ensinamentos, tudo isso para que você aprenda. Então aproveita a oportunidade. São 30 cursos por apenas R$37,00 por mês. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Nós somos o pioneiro. Nós somos a empresa pioneira que vai te dar essa qualificação para que você consiga o teu sonhado emprego. Para que você consiga entrar no mercado de trabalho de uma vez por todas. Porque você é preparado, meu amigo. Se uma empresa não der o portado para você, outra vai dar. Ficar de fora você não vai. Então não perde tempo. Clica aqui agora. Faz a tua assinatura. Não perde tempo. Eu não sei até quando esse aqui vai permanecer. Essa oferta vai permanecer. Então não perde tempo. Aproveita e faz isso agora. Senão outra pessoa vai fazer isso no seu lugar.